Oi gente, então gente, antes de começar o vídeo, eu queria muito, muito, muito agradecer cada um de vocês que deixaram uma mensagem de apoio de carinho no último vídeo. Nossa, eu me senti muito abraçada por todas vocês, sabe? E gente, eu não tô dando conta de responder, é muito comentário, então eu tô respondendo, aos poucos eu tô respondendo uma por uma, que eu quero que cada um de vocês se sinta abraçada por mim, porque eu não quero responder no automático, sabe? Então, aos poucos eu tô respondendo todo mundo. E a customização de hoje, gente, é uma coisa que eu amo customizar, eu acho que vocês já perceberam, né? Que é leg. Aqui no canal já tem vídeo de eu transformando o leg em saia, short, em body, em maiô, em vestido, e hoje eu trouxe uma proposta totalmente diferente de todas essas que eu já fiz. Eu vou transformar uma leg em um conjuntinho muito, muito estiloso e me inspirei em duas peças gringas, que eu vou tentar deixar aqui do lado pra vocês. Então, é isso, gente. Vamos pro vídeo. Esse é o antes da leg. E agora vamos virar a leg ao avesso. Agora vocês vão dobrar o meio, só alotar uma perna sobre a outra. E aí vocês vão usar uma saia de modelo pra tirar o comprimento. Quem quiser mais comprida, eu uso uma comprida. Quem quiser uma mais curta. Daí eu deixo dois dedinhos, que é pra fazer a bainha. Pode deixar menos, um dedo, mas geralmente eu deixo dois. Aí agora eu vou marcar pra cortar certinho. E agora é só cortar. Essa parte de baixo da leg, você guarda, que vai ser o nosso top. E agora vamos fazer a nossa saia. Aí vocês vão descosturar no meio das pernas. Cortar essa costurazinha aí do meio. Solta o bracinho ao meio. E agora a gente vai marcar, deixando arredondado no formato de uma saia mesmo. Tirando esse excesso de bico. Das laterais. E agora é só cortar esse excesso. E agora vamos só costurar. Eu costurei a mão mesmo. Quem tiver máquina, costura na máquina. Quem não tiver, pode costurar a mão também. Dá super certo. Depois de costurada, agora a gente vai virar do lado certo. E agora você vai vestir no corpo a sua saia. Ficou um pouco folgadinho aí, mas eu vou dar duas pregazinhas. E agora vocês vão marcar o meio da sua coxa. Sem segredo, vocês vão encontrar o meio da sua perna e marcar. Fazer uma reta. Bem no meio da perna. Daí eu fiz uma reta de 15 centímetros. Vocês podem fazer maior ou menor. Vocês decidem o tamanho da abertura que vocês querem. A minha tem 15 centímetros cada. De altura. E agora é só cortar. Eu botei uma folha branca pra vocês conseguirem ver melhor. Daí eu vou botar um dedinho pra dentro. Formando um V. Como eu vou mostrar aí. Vocês vão botar um centímetrozinho pra dentro. Deixando assim, no formato de um V. Sem segredo, gente. Um dedinho pra dentro. Formando um V. Agora eu alfinitei. Pro tecido não ficar correndo. Nem saindo do lugar. E agora eu vou costurar. Um ponto invisível. Só ir costurando. As quatro partes. E agora vocês vão dobrar. A barra. E fazer o acabamento. E agora a gente vai pegar o ilhóis. E medir o tamanho da nossa abertura. E cortar em quatro pedaços. Vamos medir. Quatro tamanhos iguais. E agora vamos costurar com aquele ponto que você entra na casa e sai próximo a ela. Que é o ponto invisível. E agora é só costurar os quatro lados. Daí vocês vão dar um pontinho aí onde eu tô mostrando. Só pra não ficar abrindo. Só um pontinho mesmo. E agora vocês vão pegar. Esse cordãozinho. E só trançar. E aí a saia já tá pronta. Vocês vão trançar como se fosse um cadastro. Daí vocês dão um nozinho. Nesse excesso. E cortam. Cortam o excesso. E a saia tá pronta, gente. Medir a altura do seu seio. A meia deu treze. Daí eu acrescento mais dois centímetros. Que é pra margem de costura. Aí vai ser. Vocês vão fazer quinze centímetros. Eu vou mostrar a imagem aqui do lado. Vou fazer uma reta de quinze. E daí vocês vão medir a metade do seu seio. No meu caso deu nove. Aí vocês vão traçar uma reta embaixo. Como eu tô mostrando na imagem do lado. E agora é só fechar. Essa metade do triângulo. Esse vai ser o nosso molde. Pra fazer o nosso top. Daí eu vou cortar esse molde. Pronto. Depois de cortada. A gente vai pegar. As nossas perninhas. Da leg. A parte de baixo. E a gente vai descosturar. Vai abrir elas. Eu achei que ia usar as duas. Mas uma deu certo. Pra quem tem um seio um pouco maior. Talvez use as duas. Mas a minha. Uma só deu certo. Só... Aí vocês vão dobrar o meio. E vocês vão fazer quatro desse... Desse triângulozinho aí. Aí eu fiz duas, né? Da dobrada. Aí eu vou fazer mais duas. Pronto. Tá aí os quatro. Daí a gente vai fazer o seguinte. Vai botar eles dessa maneira aí. Formando um triângulo. E agora você vai botar um em cima do outro. Daí vocês vão costurar essa parte aí. Que foi a parte dos 15 centímetros. Cuidado pra não cortar... Pra não costurar do lado errado. Pra não ficar o avesso. E agora é só costurar. E agora você vai botar um em cima do outro. Daí a gente vai cortar esse bico aí. Que fica... A gente cortando esse excesso e costurando. Fica muito bonito no corpo. Você deixando o bico ele vai ficar um pouco... Estranho. Aí você vai cortar e costurar. Vocês vão ver no resultado final como dá um efeito bonito. Não fica parecendo um biquíni. Fica parecendo um top mesmo. Tá aí. E agora eu vou fazer a bainha. Em todo ele. Vou dobrar um centímetrozinho pra dentro. E vou costurar. Pra fazer o acabamento. Daí gente. A gente vai dobrar essa pontinha. E dar uns pontinhos. Vocês dobram um pouquinho pra dentro. E dar um pontinho. Deixando um espaçozinho pra pôr o cordãozinho. Ó. Mostrar de novo. E na parte de baixo também. Vocês vão costurar. Deixando um espacinho pra passar um cordãozinho aí. Pronto. Depois de costurado. Agora a gente vai só montar os cordão. No nosso top. Eu peguei um grampo. Pra facilitar. Na parte de baixo. Na parte de cima. Como é pequeno. Dá pra botar. Sem o grampo. Aí vocês vão passar. Pela abertura. E aí vocês vão dar um ó aí nessa ponta. Parece que não vai dar certo. Mas no final dá certo sim. Parece que vai ficar estranho, né? Mas fica bonito. O efeito depois que você veste. E aí vai ser a nossa alça. Pra gente amarrar no pescoço. Na parte de cima. E na parte de baixo. A gente vai só usar o grampo. E passar nele todo. E tá pronto. Tchau. Tchau. Então, gente. Gostaram do vídeo? Nossa. Eu acho que essa é a minha customização. Predileta. Eu não tinha um elmo todas. Mas essa. Nossa. Essa ficou sendo a minha favorita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Pra que vocês se sintam abraçada por mim. Porque foi assim que eu me senti. Extremamente abraçada por vocês. Então. É.